O governo da China declarou hoje que o pico das contaminações pela Covid-19 chegou ao fim no país. Enquanto isso, outros países adotam medidas cada vez mais restritivas para conter o avanço da doença. Cada dia menos voos, cada dia mais supermercados com prateleiras vazias, cada dia mais fronteiras fechadas. A Índia proibiu a entrada de todos os estrangeiros até o dia 15 de abril. O vírus pode ter um efeito devastador no país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quase todos os vizinhos do Irã fecharam as portas. De ontem para hoje, foram mais de mil casos confirmados, o que fez os iranianos, assim como os italianos, ultrapassarem a barreira dos 10 mil doentes. O jornal The Washington Post publicou imagens de satélite que mostram centenas de covas sendo abertas no cemitério de Qom, no norte do Irã. É um reduto religioso onde surgiram os primeiros casos no país, que tem dificuldade de acesso a insumos médicos por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos. Na Europa, depois de milhares de voos cancelados nos últimos dias, o movimento em muitos aeroportos é de gente que não consegue voltar para casa. Hoje, o Reino Unido foi o primeiro país a admitir que há muito mais contaminados do que mostram os números oficiais. Nas estimativas do governo, até 10 mil pessoas já teriam o vírus por aqui. O foco agora é para atrasar o pico do surto da doença. E a orientação é para que qualquer pessoa com sintomas mínimos fique em casa por pelo menos sete dias. E os britânicos desistiram de fazer testes em massa. A prioridade agora é para aqueles que estão nos hospitais. Essa é a pior crise de saúde em gerações. Não é certo comparar com uma gripe comum. Muitas famílias vão perder os seus entes queridos. Por enquanto, os britânicos não vão fechar escolas. Medida anunciada hoje pela Irlanda e já colocada em prática em dezenas de países. Segundo a Unesco, braço das Nações Unidas para a Educação, 20% dos estudantes do planeta estão fora de sala de aula por causa da Covid-19. E vai aumentar. A partir de segunda, escolas e universidades francesas serão fechadas. O presidente Emmanuel Macron fez um pronunciamento à nação para avisar que as semanas mais difíceis ainda virão. Na Espanha, o famoso Museu do Prado foi fechado. Todo o primeiro escalão do governo está sendo testado depois que uma ministra foi diagnosticada com o vírus. Já são quase 100 mortes no país. Um dos consensos em boa parte da Europa é que chegou a hora de evitar aglomerações. Além da Itália, vários países já proibiram reuniões públicas com muita gente. Hoje, a Holanda limitou a 100 e a Escócia a 500 pessoas. Acostumem-se à era das quarentenas e das desinfectações. Ainda não há vacina, mas já tem como reduzir os danos. Com solidariedade, por exemplo. Os donos dessa lojinha na Escócia estão doando o estoque de máscaras e álcool gel. Tão importante quanto é lavar as mãos com água e sabão. E espalhar a mensagem para que os outros façam o mesmo.